Eu te vejo em tudo Na formação das nuvens tem você Ouço seu sussurro Na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar Ouço a sua voz Recoar E ao seu soprar Posso ver criar a vida Aleluia Toda criação A cantar Aleluia Toda criação Te louva Toda criação Te louva Toda criação Te louva Toda criação 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 Toda criação